Então é surdo, caixa, repinique, tamborim, de escola de samba, fazendo papel pop, funk, rock, né? Eu baixo, anda, a guitarra anda, o naipe anda. E dentro dessa variação de levadas, o repique sempre faz a levada de samba. Por qualquer ritmo que a gente toque, o reggae, o funk, o pop, rock, o repique vai estar sempre tocando samba. Então é repique, tá, tinga, 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 tinga. Tchau! 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 Tchau, tchau. Obrigado.